Fala rapaziada, beleza? Bem-vindos aqui ao canal QualCelularComprar, meu nome é Wesley Hoje vou mostrar pra vocês aqui mais detalhes de um novo celular aí lançado lá no mercado chinês O Oppo A36 que vem aí com o novo chipset da Qualcomm Snapdragon 680 Que também tá presente lá no Vivo Y33T, que eu já fiz um vídeo dele, vai tá aqui no card aqui acima Ele ainda não foi lançado no mercado globalmente né, mas eu espero que ele deva ser lançado aí no mercado internacional né Até porque quanto mais concorrência melhor Então sem mais enrolações, vou mostrar pra vocês algumas specs dele aí e também no final vou dar a minha opinião Lembrando que não esqueça de comentar o que você achou do celular aí, se gostou ou não, se é muito caro O que ficou faltando, o que poderia ser melhor, certo? Então bora lá Aqui na tela ele tem 6.56 polegadas com resolução HD+, no final vou comentar mais um pouco disso Tem uma taxa de atualização de 90Hz e é IPS LCD e tem uma taxa de amostragem de toque aí de 180Hz Então a resposta ao toque aí é bem rápida, então se você joga alguns jogos de FPS aí Apesar da tela ser HD, eu creio que seja uma tela aí bem responsiva aí na questão dos toques E aqui na construção, como se trata de um celular intermediário de entrada ali né Ele é baseado ali em plástico, tanto na traseira como nas laterais e na frontal é feito de vidro E nas cores ele tem duas opções, tem o preto e também tem o azul claro Aqui nas memórias eles não economizaram aqui, porque ele tem 8GB de memória RAM, 256GB de armazenamento Isso aqui para um celular intermediário é bastante coisa Lembrando que eu já tive o Poco X3 Pro 8-256 e eu já baixei muita coisa nele aí E dificilmente ele enche, dá para baixar muita coisa mesmo, gravar, baixar vídeo, filme e tudo mais Que dificilmente enche, demora bastante E ele tem suporte a expansão via microSD de até 1TB Agora no chipset, ele vem com o Snapdragon 680, que também está presente lá no vivo Y33T Ele é um processador intermediário que fica um pouco acima aí do Snapdragon 678 do Redmi Note 10 Então ele deve entregar aí, como eu já comentei no outro vídeo, uma pontuação no AnTuTu por volta aí de 220, 240 mil pontos Então vai rodar todos os jogos leves aí da Google Play Também vai rodar as redes sociais aí, Facebook, Instagram, WhatsApp sem travamentos Agora em jogos mais pesados, eu creio que tem que colocar o gráfico aí no médio ou no alto Caso você queira uma taxa de FPS um pouco maior Mas assim, para um processador intermediário aqui já é o suficiente E no sistema operacional, ele vem com Android 11.0 e com a ROM customizada pela empresa, a ColorOS 11.1 Agora nas câmeras, ele tem algumas specs aí bem básicas A frontal tem 8 megapixels e na parte traseira tem dois sensores Uma de 13 megapixels, principal, e a outra tem 2 megapixels, que é para fazer efeito de profundidade Sobre a localização do sensor de impressão digital, fica na parte lateral ali em conjunto com o botão de Power Sobre a bateria, ele tem uma capacidade já padrão no mercado, né, dos celulares aí Tem uma capacidade de 5.000 miliamperes e tem suporte ao carregamento de 10 watts Que para mim, na minha opinião aí, deveria ser pelo menos aí 18 watts Então eu creio que deva demorar para carregar de 0 a 100% aí, por volta de 3 horas, 2 horas e 50 minutos Que é um tempo aí bem grande, né Sobre a conectividade, ele é bem padrão também Tem o Bluetooth 5.0, Wi-Fi Dual Band, 2.4 e 5 GHz E nas redes, ele tem suporte ao 2G, 3G e 4G Não tem suporte ao 5G, certo? Sobre a disponibilidade, como eu falei no começo do vídeo Ele foi lançado somente lá no mercado chinês por enquanto, né Não se sabe se ainda vai lançar no mercado internacional, mas provavelmente vai E sobre o preço dele, lá na China ele foi lançado por volta aí de 1.599 Yuan Então dá por volta aí de 1.400, 1.550 reais E como em todo vídeo que eu falo de celulares importados Tem que levar em consideração aí a taxa de importação caso você queira comprar Não tem o preço exato, mas a média aí é por volta de 200, 500 reais Ou até um pouco a mais, né Depende muito aí de quem vai fiscalizar lá Então é isso, agora eu vou dar minha opinião sobre o OPPO A36 Bom, ele é um celular aqui bem interessante Tem o novo chipset aí da Qualcomm, o 680 Que pra um celular intermediário é um processador que tem bom desempenho E também é bem eficiente E um dos pontos aqui mais fortes desse celular é a memória, né 8 GB de RAM, 256 GB de armazenamento Então é bastante coisa E pelo preço aqui de 1.400, 1.500 reais Se for lançado pra gente comprar aqui no Brasil, né É um preço bem bacana aí pela quantidade de memória Agora sobre a tela Bom, ela é 90 Hz Vai ajudar sim aí pra você jogar o seu jogo de FPS, né Ter um atraso aí de resposta um pouco menor Tem 180 Hz aí de taxa de amostragem Bem interessante Mas na minha opinião poderia ser sim aí uma tela Full HD Até porque o seu principal concorrente aí Tanto em preço e em especificações Já é tela Full HD, né O Vivo Y33T Então uma tela aqui Full HD cairia bem Mas caso você não leva isso em consideração Queira mesmo uma tela HD Até porque quanto menos pixels Menos consumir bateria Então aqui a autonomia dele deva ser um pouco maior, né Mas também tem que ver aí a otimização do sistema Mas poderia ser sim aí uma tela Full HD na minha opinião E sobre o carregamento Eles deveriam também colocar o suporte aí a pelo menos 18 watts, né Até porque é um celular intermediário E somente celulares de entrada, né Até celulares de entrada hoje mesmo Já vem com o carregamento um pouco mais rápido ali E 10 watts aí pra carregar uma bateria grande, né De 5.000 mAh Eu creio que deva demorar bastante aí Mas é isso Somente esses dois pontos aí Que deveria ser um pouco melhor na minha opinião Ali na tela poderia ser Full HD E ter um suporte a um carregamento mais rápido Mas tirando isso É um bom celular intermediário aí Tem bastante memória E também tem um processador aí Bem eficiente E os seus principais competidores Vai ser aí o Realme 9i Também tem o mesmo processador E o Vivo Y33T Que eu já falei aqui pelo menos umas 10 vezes, né Agora que eu dei a minha opinião Comente aqui abaixo o que você achou dele aí O que poderia ser melhor Se você gostou Que a tela dele é HD ou não, né E se ele poderia ter um carregamento aí Um pouco mais rápido Comente aqui abaixo, certo Lembrando que o link do site oficial Da empresa, certo Desse celular Vai tá aqui na descrição Então entrando lá Você pode ver mais detalhes E recursos desse celular Então se você quiser entrar Link aqui na descrição Então é isso Chegamos aqui ao fim de mais um vídeo Espero que você tenha gostado Se gostou deixa o seu like Se inscreva aqui no canal Ative o sininho de notificações Me siga lá no Instagram E no Twitter, certo Eu coloco algumas promoções por lá E eu também tenho um grupo lá no Telegram De oferta de celulares E todo dia lá eu coloco alguma promoção Então entra lá caso você queira, certo Então é isso Obrigado pra você que chegou até aqui Então nos vemos na próxima, beleza? Falou!